Naviraí Conde, a venda no leilão Naviraí Camparino, contratado alta, a raça, a carcaça, o padrão Naviraí, pelagem perfeita, estrutura forte e frame equilibrado, identificado super precoce a puberdade, DEPs fortes para apender ciclo completo de criteriosos pecuaristas, MP 120, 5 quilos, peso a desmama, 14,96 quilos, área de olho de lombo, top 3, acabamento de carcaça, top meio, ANCP top 1, Geneplus top meio, PMGZ top 01, mãe, avó e bisavó, doadoras e super precoces, O melhor do Nelore moderno e produtivo, Naviraí Conde, lote 1 à venda no leilão Naviraí Camparino, 25 de agosto, às 9 horas, pelo Canal Rural.